Olá, bom dia. São 9 horas e 58 minutos e o boletim em tempo manhã desta terça-feira está no ar. Devido a forte chuva, o muro de uma transportadora caiu e atingiu três casas no Crespo, Zona Sul. O repórter Danilo Alves traz as informações. Danilo. É isso mesmo. Foram oito ocorrências registradas pela Defesa Civil e uma das mais graves foi aqui no Beco São Paulo, onde um muro desabou, um muro de uma empresa onde guarda contêineres e, por conta disso, afetou pelo menos três casas aqui do Beco São Paulo. A Defesa Civil já visitou o local, já interditou e disse que ia voltar aqui de novo para tentar ver como é que ia ficar a situação dos moradores. Como eu já tinha dito antes, houve mais oito ocorrências também no Beco São Lucas e a maioria dos moradores perderam todos os móveis por conta da água. Bom, eu volto com você no estúdio. Ao menos 500 mil pessoas passaram pelos cemitérios da capital nesse fim de semana. As visitas começaram na sexta-feira e o movimento foi intenso nos maiores cemitérios públicos da capital. No Tarumã e Nossa Senhora Aparecida, na zona oeste de Manaus, o movimento foi intenso. José veio visitar o túmulo da filha. Mesmo depois de 20 anos, a saudade ainda é grande. Eu venho aqui de vez em quando, aqui, quando sábado quase eu venho aqui com ela, porque a saudade é bastante. A Nonata tirou o dia para dedicar a mãe e a filha. Com carinho, ela decorou a sepultura com flores do jeito que elas gostavam. Minha mãe gostava de cravo, minha irmã já gostava de orquídeas, de cerejeira. Do lado de fora, trânsito complicado. O Manaus Trans alterou alguns retornos para garantir a segurança. 40 agentes auxiliaram o fluxo de veículos na área. No Parque Tarumã, desde 4 horas da manhã, foi delimitada a área de estacionamento. Com abertura de portões, foi criado ponto de travessia segura para os pedestres. Quem utilizou no transporte coletivo, aprovou o número de linhas. Foram 3 a mais do que o normal. Eles colocam outros ônibus, outras linhas, mas está bom. Por aqui também, muitos vendedores de flores. E apesar do alto número de visitantes, as vendas não foram boas. O pessoal está pechichando muito e não está cobrando. Aqui no cemitério São João Batista, um dos mais tradicionais aqui de Manaus, também não foi diferente. Desde as 8 horas da manhã, a movimentação já era bastante intensa. Seu Francisco chegou cedo para homenagear um amigo. Saudade, muito grande. Isso aí era um irmão que eu tinha. Algumas pessoas decidiram acender as velas ao lado dos túmulos. Um deles pegou fogo, mas logo em seguida foi apagado. A Secretaria de Limpeza Pública colocou 400 trabalhadores nos seis cemitérios aqui de Manaus. Terminando a demanda de visitação, a gente já entra com nossas equipes para fazer uma arrastão de limpeza para que a cidade amanheça, os locais onde estão os cemitérios amanheçam limpos, como tem que ser. E ocorre agora, pela manhã, a audiência de instrução e julgamento do processo sobre a morte do veterinário Fernando Moura, assassinado em agosto do ano passado. O repórter Fred Rocha tem as informações. Fred. Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as testemunhas de defesa e acusação. O veterinário Fernando Augusto de Souza foi morto em agosto do ano passado. Na época, quatro pessoas foram presas. Entre elas, o mandante do crime, do Val Vieira, de 82 anos, e a pessoa que teria feito o disparo, José Bernardo. Segundo as investigações da época, o veterinário foi morto depois que a esposa do mandante do crime deu o cão dele para o veterinário. Logo em seguida, ele decidiu doar esse cachorro. Insatisfeito com a situação, o mandante do crime decidiu fazer uma emboscada. Marcou uma consulta com o veterinário na Orla do Amarelinho. Lá, ele pegou um tiro na nuca e depois teve o corpo jogado no Rio Negro. Fred Rocha para o Boletim Tempo. Obrigada, Fred. O Amazonas tem o segundo maior volume de produção industrial do setor náutico brasileiro. Um dos projetos para aumentar ainda mais essa indústria é o polo naval. Mas a ideia de organizar o setor em uma única área e formar mão de obra local também esbarra em aspectos judiciais e de meio ambiente. E toda essa burocracia faz com que o projeto ainda não tenha saído do papel. Toneladas de metal. É rápido que operários transformam chapas de aço em balsas gigantescas. O setor chega a empregar quase 9 mil trabalhadores e a perspectiva de faturamento alcança os 2 bilhões de reais. O carro-chefe da produção é este aqui, a balsa graneleira. Por ano, são produzidas pelo menos 150 unidades. Há um custo de 2 milhões de reais cada uma. O setor naval do Amazonas é o segundo no Brasil em volume de produção. Hoje o principal empecilho são as linhas de financiamento, principalmente as que têm de origem do governo, não chegam aos estaleiros, demoram demais. Neste estaleiro no Rio Negro, a mão de obra especializada ainda é um problema. Falta o técnico naval, falta o desenho naval, falta o eletricista naval, falta aí umas 19 profissões, inclusive de tuberia, tubulação, porque no mercado não tem o pessoal especializado em tuberia. Mas a solução está em andamento. A primeira turma de engenharia naval da Universidade do Estado do Amazonas. Muito bom, sobre todo os profissionais que estão impartindo as disciplinas específicas, da especialidade de engenharia naval, têm uma ampla experiência prática. Por enquanto, a turma se destaca em modelos menores, como este, premiado em competição nacional. A gente conseguiu ter bastante inovações quanto à questão de teste de modelo de escala reduzida, tanto que são alguns projetos nossos aqui, da nossa turma, e a inovação, sim, é uma grande promissão da OEA. São 72 acadêmicos. Boa parte deve ser absorvida pela indústria local. Não só engenharia naval, mas tem tecnólogo naval também, na OEA, para que justamente a gente possa suprir o mercado daqui e que também nós possamos desenvolver o nosso trabalho e ajudar a nossa região a crescer. Na época do Arthur, não tinha faculdade de engenharia naval. Fazer embarcações era ofício passado de pai para filho. E foi assim que ele aprendeu. Já fabricou mais de 100 barcos. Só canoas de alumínio foram mais de mil. Agora se dedica a modelos exclusivos, como este, quase pronto. Por isso que eu faço sempre uma lancha diferente, que é quando eu faço uma diferente das outras, que é para ter qualidade, né? Você olhar e você ver que realmente é um barco que não tem outros parecidos iguais. Pequenos estaleiros, como o do Arthur, representam parcela importante da indústria naval. Mas a organização do setor pode trazer ainda mais resultado econômico. O projeto do Polo Naval Amazonense é um exemplo de como a indústria poderia se concentrar e crescer ainda mais. Com a instalação prevista para a região do Puraquecuara, o projeto não andou. O Ministério Público Federal encontrou irregularidades e suspendeu os trabalhos. Em função da ausência da consulta da Convenção 169 da OIT, que esta convenção foi internalizada pelo Brasil por meio de um decreto, né? E isso não foi respeitado, por isso o Ministério Público Federal entrou com essa ação. O cumprimento de condicionantes pode levar ainda mais tempo que o previsto. E o governo já planeja alternativas para não retroceder nos investimentos programados ao setor. Nós estamos trabalhando também no outro lado, que é o financiamento para a construção do Polo Naval. Ele é importante, fundamental para o nosso estado, porque abre uma outra zona franca aqui para nós. O Amazonas poderia iniciar o Polo Naval como sendo um polo de reparos dessas embarcações, geraria muito emprego e renda. Este pesquisador da Universidade Federal do Amazonas acredita que nos próximos 10 anos a indústria naval precisa de investimentos importantes na infraestrutura. Ainda de acordo com ele, o crescimento do setor está diretamente ligado a obras de viabilidade industrial. Se potencializarmos o Polo Naval para explorar o atendimento da construção naval para o transporte hidroviário regional, que é esse praticado hoje por balsas de carga geral, embarcações mistas e lanchas expressas, o Polo Naval tem tudo para se tornar um grande potencial regional. Hoje o Amazonas tem 46 empresas na área naval, além de 10 grandes estaleiros que empregam quase 10 mil pessoas. A previsão é que o setor movimente até 2 bilhões de reais em receitas da produção de balsas, empurradores e pequenas embarcações. A instalação de um polo específico para a atividade pode dobrar os números e transformar a indústria da produção naval em uma das mais importantes alternativas econômicas do Estado. São 10 horas e 7 minutos e o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 11 horas e 5 minutos, no programa Agora. Tenha um bom dia, a gente se vê já já. Tchau. 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 Tchau.